Como é que está a demanda por tecnologia no setor público? Nós sabemos que o ano de 2022 é um ano atípico, mas o que está mais sendo demandado em tecnologia pelo setor público? Todo tipo de tecnologia está sendo demandada. Embora a gente imaginasse que fosse um ano atípico, na verdade o que se manifestou foi uma continuidade do que vinha acontecendo já desde a pandemia. Um ciclo alto de investimentos, buscando fazer com que os servidores públicos pudessem trabalhar melhor e também trazer mais soluções digitais para a população. Então o ritmo que já vinha acontecendo, ele não arrefeceu, independentemente do período eleitoral, a compra e o consumo de tecnologia continuam bastante fortes. Como é que está o processo de compras? Quer dizer, o processo de compras públicas de tecnologia melhorou, está mais aperfeiçoado. Qual é o poder? Quem está comprando mais? É o poder executivo? É o Estado? É o município? Bom, o processo ele continua, o mesmo processo licitatório e competitivo de sempre, o que a gente tem notado é uma busca por uma melhor qualidade nas contratações. Ou seja, que os equipamentos realmente funcionem, que possam operar em qualquer lugar. Antes você podia conviver com um certo grau de uma menor qualidade, porque os equipamentos podiam quebrar e estavam ali dentro de um escritório. Você precisa que eles realmente estejam em boa qualidade. Da mesma forma, a exigência do cidadão aumentou. Então, você precisa de carteira de habilitação digital, de documento digital, resolver as coisas através de aplicativo, o auxílio emergencial através de aplicativo. Ou seja, essa exigência está levando a que o poder público, em todas as suas esferas, mire uma melhoria da qualidade. Essa melhoria da qualidade só se consegue com tecnologia boa, que vai atingir o cidadão, mas o servidor público. O servidor público quer prestar um bom trabalho e está usando cada vez mais a tecnologia para isso. Os serviços foram digitalizados, mas a transformação digital aconteceu no governo? Ela está acontecendo. O governo, por dever, tem que ser conservador e ser muito equilibrado com os dados, tem que ser muito responsável. Mas essa transformação digital está acontecendo de forma muito acelerada no Brasil. O Brasil é um dos países onde o governo se posiciona como um dos governos mais digitais do mundo. Muitas economias desenvolvidas ainda não fazem coisas como imposto de renda digital, que é uma coisa muito natural para a gente há muito tempo, ainda não é uma realidade, por exemplo, nos Estados Unidos. Nós vemos aí exemplos como o PIX sendo compartilhados com outros países da América Latina. Ou seja, essa digitalização é uma jornada, ela não é algo que termina, mas ela está acontecendo de forma muito acelerada nos últimos anos, foi potencializada pela pandemia. E agora, depois, esse ritmo não diminuiu. Ou seja, o interesse do cidadão ser bem atendido, não precisar ir fisicamente até uma repartição pública, não precisar fazer determinadas coisas, ele é, de fato, perene e deve continuar ao longo dos próximos anos. A compra de tecnologia por serviço. Quer dizer, havia sempre aquele processo do governo ter o ativo, ser dono do Brasil. Tecnologia como serviço, começa a ganhar forma? Sem dúvida, sem dúvida. É uma das tendências, Ana, a gente vê que essa associação ao que você vai fazer para o cidadão e, por consequência, gerar um serviço, faz com que exista essa dinâmica. Ou seja, vão ter demandas de tecnologia menos previsíveis. O nome desse jogo é aquilo que é previsível, o governo já fazia e já tocava com suas infraestruturas e aquisições e é uma forma que ainda é muito eficiente do ponto de vista de custos de aquisição. Mas aquilo que são demandas crescentes e demandas um pouco menos previsíveis, se beneficiam de um modelo como o serviço, um modelo mais ágil de contratação que pode trazer ainda mais aceleração para atender essas demandas digitais. Nós temos também a cibersegurança. Os ataques estão cada vez maiores, ataques estão acontecendo. Como é que é a questão da cibersegurança no setor público? A cibersegurança continua sendo um assunto importantíssimo, tanto no setor público quanto no setor privado. ainda tem muito o que as instituições têm que percorrer para cobrir um gap entre o que a gente precisava antes da pandemia e o que a gente precisa depois da pandemia. A gente viu que essa progressão de ransom, de ataques, ela não vai diminuir, ela vai continuar. Os criminosos, eles gostaram do home office, então, eles não vão sair desse modelo, vão continuar realizando ataques e nós precisamos, em todas as instituições, cobrir esse gap. Esse gap vai em várias pontas, desde a ponta do usuário, com uma proteção mais avançada nos equipamentos dos usuários, até a ponta do data center. Nós vemos agora vários ciclos de necessidade de investimento em tecnologias para proteger os dados fundamentais, as joias da coroa, serem melhor protegidas. Isso vale tanto para o público quanto para o privado. Todos estão correndo atrás e essa vai ser, talvez, uma prioridade de investimento, certamente, para os próximos 24 meses. Você diria, então, que proteção de dados, o governo entende que precisa, porque os ataques de missão crítica ainda não chegaram, efetivamente, no Brasil, mas a gente sabe que lá fora eles estão acontecendo e paralisando, inclusive, atividades fundamentais. Proteção de dados passa a ser essencial. Sem dúvida. E os ataques que estão acontecendo aqui no Brasil. A gente vê empresas, a gente viu vários ataques no judiciário, viu ataques nos mais diferentes segmentos e são ataques realmente incapacitantes. Eles tornam as estruturas sem reação. Então, de fato, é muito importante. A gente ainda não viu ataques à infraestrutura de utilities, a gente não viu ataques à energia elétrica e outras coisas como essas, mas, quando a gente olha para o horizonte geral, a gente viu vários ataques. Judiciário, prefeituras, vários lugares onde isso já aconteceu. Então, é uma prioridade importante e o governo é um alvo preferencial, pela natureza de ter muitos dados e dados do cidadão, é um alvo preferencial dos malfeitores, infelizmente. E como é fazer melhor essa cibersegurança? Você falou dos municípios, a prefeitura do Rio foi atacada e perdeu dados, perdeu tudo. Ficou muito tempo parada. Eles tiveram bastante trabalho lá para se recuperar, acabaram, felizmente, conseguiram evitar a perda de dados, mas perderam muitos dias e muitas semanas de operação e de trabalho. Essa é uma jornada. O que a gente vê, e talvez o lado bom do que há ruim, é que hoje há, de fato, uma maior consciência. Ou seja, isso pode acontecer, pode acontecer aqui no Brasil. Por outro lado, tem que se fazer os investimentos e colocar isso como prioridade. Então, nós sabemos disso, estamos aqui à disposição para ajudar e tem o que fazer para se proteger melhor desses malfeitores. Então, essa é uma jornada. Quanto mais rápida se cumprir, melhor. Mas qual é o estágio da jornada de cibersegurança hoje aqui no Brasil, no poder público? Ela varia muito de órgão para órgão, Ana. Então, isso não tem uma resposta uniforme. Mas se há uma coisa que a gente tem repetidamente reforçado, é que se há um investimento a fazer, por onde eu começo? Essa é uma pergunta que eu tenho ouvido consistentemente. A gente tem dito, comece por o que a gente chama de um cybervote, que é um cofre cibernético, onde você coloca as suas informações mais fundamentais e que ele consegue te trazer uma proteção quando esse pior acontece. Porque a partir dali, você consegue se reconstruir quando esse pior acontece. Então, começa por ali. Depois, obviamente, tem uma série de tecnologias de proteção do data center, de proteção da nuvem, de proteção dos dispositivos do usuário, de monitoramento, mas tem que começar garantindo que, se o pior aconteça, é possível se recuperar. Eu acho que esse é um investimento que está caminhando. Ele começa com algumas diretrizes que têm sido feitas pelo governo, pelo próprio TCU, quando ele fala, tem que existir uma política de backup dos dados, tem que existir... São algumas diretrizes que vieram do TCU. Isso ainda tem que se aprimorar um pouquinho mais, para falar assim, não basta simplesmente fazer o backup, tem que fazer o backup de uma forma que ele seja protegido contra a ransomware. Então, essa diretriz do TCU, ela dá o caminho, dá a direção e vai dar esse tom para essa prioridade.